Olá, Geminiano! Eu estou aqui para mostrar a você qual será o astral que vai rolar em 2015 para o seu signo. Você pode começar o ano com a sensação de estar carregando um estranho peso nas costas. É, não é piano, não. É que o Sr. Saturno pretende me ensinar uma lição sobre responsabilidade e perseverança. Em compensação, Júpiter lhe trará a dose certa de bom humor e prosperidade. Olá, querido canceriano! Eu estou aqui para falar para você qual é o astral que vai rondar o seu 2015. Você vai se beneficiar com a generosidade do planeta Júpiter. Ao longo do primeiro semestre, ele se ocupará com o seu dinheiro. Bom, né? Indicando uma situação mais próspera. No segundo semestre, vai favorecer os contatos sociais. É um ano que promete ser rico em todos os sentidos. Coisa boa, não é? Quer saber mais? É lá no Clóvis Monteiro, no Show da Manhã e na madrugada do Fernando Sérgio Grandinete. Beijo! Super Rádio Tupi!